É minha gente, Nadine Gonçalves, mãe do Neymar, teria procurado, nada mais, nada menos do que a Bruna Marquezine, para ajudar ela em uma missão quase impossível. Antes de te contar todos os detalhes da aproximação da mãe do Neymar da Marquezine, e qual a missão quase impossível que a mãe do jogador tem pela frente. Dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Que Nadine Gonçalves, mãe do craque Neymar, não aceita o relacionamento do filho dela, com a Bruna Biancardi, não é novidade pra ninguém, né? Nadine Gonçalves, inclusive teria ficado de fora do anúncio da gravidez da Biancardi, na casa da própria família, além de não seguir ela em nenhuma rede social. A mãe do jogador ainda não engoliu bem, a gravidez da Nora. Nadine, inclusive teria tomado uma atitude drástica. Ela teria afirmado que só vai parabenizar o filho Neymar, após o exame de DNA, confirmando que o filho de fato é dele, afirmou o colunista Lucas Passarim. Segundo o colunista, muitas pessoas, inclusive o Neymar, imaginavam que Nadine iria aceitar o relacionamento após o anúncio da gravidez. Mas estavam todos enganados. Nadine Gonçalves, inclusive teria se encontrado com Bruna Marquezine, para desabafar sobre o sobre a situação, e buscar apoio para uma missão, antes mesmo da viagem da atriz, para Nova York. E adivinha a missão? Convencer o Neymar a adiar o casamento que a Bruna Biancardi estaria organizando. Bem polêmico, né? Pelo visto essa história tá longe do fim, hein? O que você achou da mãe do Neymar ter procurado a Bruna Marquezine para buscar apoio? Digita aqui nos comentários a sua opinião pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!